Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio do Ministério da Saúde que vai ampliar o programa Brasil Sorridente no Distrito Federal. O programa foi criado em 2004 para oferecer serviços de prevenção e recuperação da saúde bucal pelo Sistema Único de Saúde. Acompanhe. Senhoras e senhores, bem-vindos à solenidade de lançamento do programa Brasil Sorridente no Distrito Federal. Teremos inicialmente as palavras do senhor secretário de Saúde do Distrito Federal, doutor Rafael Barbosa. Bom dia a todos, a todas. Gostaria aqui de cumprimentar nosso governador Agnello Queiroz, nosso ministro Alexandre Padilha, nossa primeira-dama Ilza Queiroz, nosso colega cirurgião dentista, secretário da Casa Civil, Swedenberg Barbosa, nosso coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde, Guilherme Gilberto Pulca, nosso coordenador de saúde bucal da Secretaria de Saúde, nosso companheiro Sérgio. Ministro, essa data hoje é uma data que foi muito esperada. A Secretaria de Saúde tinha, junto com o Ministério, programado algumas datas anteriores, mas em função das nossas agendas, tanto do nosso governador quanto do senhor, tivemos que mudar de dia, mas, com certeza, tínhamos a previsão de que esse ano não passaria do lançamento desse programa tão importante para o nosso país e para a população do Distrito Federal. Eu ontem estava fazendo para um órgão de imprensa daqui um breve balanço, ministro, das atividades do nosso governo com relação à questão da saúde nos últimos dois anos. E é muita coisa que foi feita ao longo desses quase 24 meses e a sintonia hoje existente entre o governo do Distrito Federal, o governo federal, a Secretaria de Saúde e o seu ministério. Desde o primeiro momento em que estivemos lá, na primeira reunião, eu acredito que a realidade da saúde pública do Distrito Federal é outra. Por esse esforço da sua equipe, do governador Agnello Queiroz, na reconstrução da saúde pública. Não tem uma ação do seu ministério que o Distrito Federal se integrou que hoje não apresenta resultados. Desde a construção das nossas redes, a rede de urgência e emergência, colocando o hospital de base, entre uma das principais unidades da Federação, dos 11 hospitais, no SOS Emergência, na construção de toda a nossa rede, com a inauguração das nossas quatro UPAs, a inauguração das nossas salas, dos nossos hospitais, das salas vermelhas, ou seja, uma rede que está praticamente completa hoje, já apresentando resultados. Na construção da nossa rede de cuidado materno-infantil, quando, do lançamento do Rede Segonha, aqui no Distrito Federal, que, na semana passada, infelizmente, o senhor não pôde comparecer, que foi um marco importante no cuidado materno-infantil, com a inauguração do Hospital Materno-Infantil de Sobradinho, que eu, em breve, o convidarei para fazer uma visita, porque vale a pena, e eu diria que no Centro-Oeste, no Norte, e nesse país, tem poucas unidades do porte da que nós entregamos à população do Distrito Federal na semana passada. Na construção também, que estamos avançando muito, com um trabalho importante, uma parceria com a Casa Civil, com o companheiro Berge, que é esse grande desafio de vencer essa luta de combate ao crack e a outras drogas. E nós temos um compromisso firmado de, até dezembro, dia 7, entregar à população do Distrito Federal uma nova rede com os CAPs, com as unidades de acolhimento. Ou seja, essa parceria com o Ministério da Saúde tem sido uma parceria vitoriosa para a saúde pública do Distrito Federal, que hoje se completa em mais uma ação do governo federal com o governo do Distrito Federal. Avançamos muito, avançamos muito na questão da atenção primária. O Distrito Federal, o senhor bem sabe, era a unidade da federação com a pior cobertura de atenção primária do país, e isso refletia na saúde bucal. Recebemos a gestão da Secretaria de Saúde com 12% de cobertura. E com o esforço do nosso governador, o ministro Padilha, hoje essa cobertura já chega a 30%, o que nos permite melhorar muito os nossos índices, e eu espero que no próximo IDSUS, o Distrito Federal já vai mostrar a qualidade do atendimento da atenção primária, refletindo na melhoria da saúde pública na nossa cidade. E, logicamente, que dentro da atenção primária, um componente que não pode ficar de fora é a atenção bucal. E também o Distrito Federal tinha, ao exemplo da saúde mental, da saúde da família, da saúde bucal, a penúltima em avaliação do país. Agora, já mudou muito, ministro, já mudou muito, porque, do início da nossa gestão, com a determinação do nosso governador, a contratação de profissionais, estou vendo aqui o nosso atual presidente do Conselho, Júlio César, semana passada tivemos, no dia do cirurgião dentista, participando de uma atividade do Conselho, mostrando que a contratação de aproximadamente 220 cirurgiões dentistas praticamente dobrou o número de profissionais na nossa rede, o que permitiu à Secretaria de Saúde avançar com relação à questão da saúde bucal. Para o senhor ter uma ideia, nós tínhamos cinco CELs credenciados ao Ministério da Saúde, já dobramos para dez com essas contratações, e a nossa meta, Buca, é chegar em 14, com mais seis equipes, totalizando 16 CELs. Estamos trabalhando muito forte nisso aí, o empenho do Sérgio, do nosso coordenador de toda área, na ampliação, e ter, ao final de 2014, a nossa gestão, 14 centros especializados odontológicos. E avançamos também na questão da cobertura dentro da atenção primária. Nós tínhamos, ministro, 16, quando assumimos, 16 equipes apenas, completas, consistidas, de atenção bucal. Hoje, já criamos no nosso governo 55 equipes, mais 55 equipes que pedimos o credenciamento, e, totalizando 71. E eu tenho certeza que, com a sensibilidade do nosso governador, com a contratação, que precisamos de mais 84 técnicos de saúde bucal, nós vamos ampliar, ainda esse ano, muito mais esse número de equipe. Portanto, avançamos, avançamos o nosso laboratório de prótese, que estava parado, laboratório que, pela primeira vez na história, passou a ser credenciado pelo Ministério da Saúde. E estamos, ministro, governador, num processo licitatório para ampliar a cobertura do laboratório de prótese no Distrito Federal. Ou seja, foi um conjunto de ações, um conjunto de esforços da equipe do Ministério, a sua determinação, ministro, a determinação do governador Agnelo Queiroz, que leva, hoje, o Distrito Federal a, em breve, com certeza, ser um modelo em atenção bucal no nosso país. E o programa Brasil Sorridente, lançado pelo presidente Lula em 2004, finalmente, com muito atraso, com muito atraso, chega ao Distrito Federal. Mas chega em boa hora, numa hora que tem um ministro, que tem um governador comprometido no resgate da saúde pública na nossa capital. Portanto, ministro, governador, muito obrigado pelo empenho, pela luta e o compromisso de vocês e os cidadãos de Brasília, que, a partir de hoje, passam a contar com mais um programa vitorioso do governo federal na capital do nosso país. Muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Passaremos agora a assinatura da portaria, que concede aos centros odontológicos adesão à rede de cuidado a pessoas com deficiência e define valores adicionais dos incentivos financeiros destinados ao custeio mensal. Assina o senhor ministro do Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Neste momento, o senhor ministro, Alexandre Padilha, fará a entrega da chave ao governador Agnello Queiroz, simbolizando a entrega da unidade odontológica móvel ao governo do Distrito Federal. Ouviremos, neste momento, as palavras do senhor ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar o nosso querido governador Agnello Queiroz, meu colega médico, nossa colega médica primeira-dama, nosso colega médico Rafael, saudar o secretário estadual de Saúde, saudar o Berger, meu colega de governo do presidente Lula, profissional de saúde. Hoje, se tem alguém que está mais sorridente ainda, deve ser o Berger, como dentista, odontólogo, ver o GDF implantar o Brasil Sorridente, programa criado pelo presidente Lula. Uma saudação especial ao coordenador de saúde bucal aqui do GDF, a todos os profissionais que vão se envolver com essa responsabilidade de oferecermos à população aqui do GDF aquele elemento fundamental para garantirmos uma atenção integral à saúde à nossa população. Quero fazer um, não só uma saudação, mas um reconhecimento muito importante, em nome do Gilberto Pulca, que está aqui, que coordena o Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, a toda a equipe do Ministério da Saúde que se envolve integralmente nesse programa. Como estava dizendo o secretário Rafael, desde o começo do governo Agnello Queiroz e do governo da presidenta Dilma, me lembro o governador, no primeiro dia de governo, já esteve junto conosco no Ministério da Saúde, junto com o secretário Rafael, nós viemos construindo uma agenda para que, com grande esforço na parceria do Ministério da Saúde, com esse compromisso muito claro do GDF, do governador Agnello, do secretário Rafael, nós pudéssemos reorganizar, reestruturar o Sistema Único de Saúde aqui no Distrito Federal. Com toda a consciência e a humildade que nós temos que ter de que muitas coisas precisam ser corrigidas, muito nós precisamos avançar, construímos, passamos a reconstruir o SUS aqui no Distrito Federal, como estava dizendo o Rafael, e cada esforço, cada avanço consolidado para nós é aprendizado de tudo que nós temos que avançar ainda mais. Dizer que desde então, como estava dizendo bem o Rafael, construímos uma agenda, que eu diria que é uma agenda bastante completa, que vai desde a atenção básica, passando pelas UPAs 24 horas, passando pelo enfrentamento da área mais crítica da baixa qualidade de atendimento ao SUS, que são os grandes pronto-socorros, a urgência e emergência, em parceria com o GDF, trouxemos o SOS Emergência para o hospital de base, já há mudanças visíveis na urgência e emergência no hospital de base, nós temos visitado regularmente o hospital de base, estamos monitorando diariamente, o governador, colocamos câmeras no hospital de base, o governador passou a monitorar o gabinete dele, acompanhar as imagens do que acontece na urgência e emergência, com grande esforço, grande compromisso dos profissionais de saúde, do hospital de base, da direção do hospital de base, muito nós temos que avançar ainda, tem reformas que estão sendo feitas, reestruturação, organização do trabalho da equipe, com essa parceria o GDF voltou a ser um polo importante do desenvolvimento do transplante no país, quando nós fizemos o balanço do transplante em 2011, que é onde o Brasil superou o seu recorde mundial de seu programa público gratuito, que mais faz transplantes em todo o mundo, e agora, quando nós soltamos o balanço do primeiro semestre, mais uma vez aqui, o Distrito Federal foi colocado num papel de destaque, dobrou a quantidade de transplantes, sendo o estado que mais aumentou e cresceu em relação ao transplante cardíaco, então, um grande avanço, Rafael... Descrevemos uma paciente ontem no transplante de coração e ela foi transplantada hoje, está sendo transplantada. Rafael, falando que a paciente entrou ontem na fila do Sistema Nacional de Transplante, entrou ontem, hoje já está realizando, ou seja, esse grande esforço que nós temos de reduzir as filas, nessa parceria do Ministério da Saúde com o GDF, esse grande esforço de reduzir as filas de cirurgia, nesse caso, até o governador foi lá operar, está certo? Eu, como infectologista, não sei operar, mas se até passar catete, drenar, essas coisas eu sei, agora operar não, está certo? Mas o governador foi lá operar. Então, um grande esforço e um grande movimento que nós estamos tendo, sabendo claramente que muito nós precisamos avançar para construir uma saúde de qualidade, não só aqui no GDF, mas em todo o nosso país. E eu diria que o dia de hoje é um dia muito importante nessa agenda. Eu vou me lembrar, é uma data que eu nunca esqueço e sempre conto, o Pucca sabe que toda vez onde eu vou eu conto essa história, quando o presidente Lula ainda estava marchando na sua campanha eleitoral em 2002, e ele foi fazer um debate na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, na qual eu sou ligado, sobre o que poderiam ser as ideias dele para a saúde. E estavam lá todos os professores titulares de todas as disciplinas da Faculdade de Medicina da USP, e cada professor pedia a palavra e falava, presidente Lula, eu sou ginecologista, é muito importante que o senhor, no seu programa do Ministério da Saúde, pense uma forma de avançarmos na prevenção do câncer de colo de útero, na prevenção em relação ao câncer de mama, nós precisamos reforçar o programa nacional do Ministério da Nação a isso. Aí depois, um outro professor que é urologista, falou, presidente Lula, eu sou urologista, é muito importante que a gente reforce o programa de prevenção e diagnóstico precoce em relação ao câncer de próstata, que é um grande problema que nós temos no país. Aí depois falou o professor titular de otorrinolaringologia, falou, muito importante, presidente Lula, que a gente possa reduzir as filas de necessidade de cirurgia de amígdala, de filas de cirurgia para implante de aparelhos, para resolver problema de audição nas crianças e assim vai. E todos eles falaram. E aí o presidente Lula, quando pegou a palavra na forma bastante intuitiva dele, e genial, ele falou uma coisa. Olha, gente, é estranho isso, não é? Cada um aqui falou de um programa do buraco por onde a gente ouve, do buraco por onde a gente faz xixi, do buraco por onde a gente defeca, de todos os buracos. E nenhum de vocês falou do buraco por onde a gente come, por onde a gente sorri. E ele disse um pouco disso. E eu sei por que disso. Porque, como todos vocês são médicos, às vezes só se preocupam com os buracos nas suas especialidades. E como a saúde bucal, quem cuida é dentista, odontólogo, não é médico, às vezes não tem a prioridade que tem que ter no sistema público de saúde. E ali ele firmou o compromisso de que se presidente da República ia criar um grande programa de saúde bucal no nosso país, que se transformou no Brasil sorridente. Começou em 2003, o primeiro CEL foi implantado em Sobral. Na época, o Odorico era secretário municipal de saúde de Sobral. E, nesses anos, quase 10 anos, o Brasil hoje tem o maior programa público gratuito de saúde bucal do mundo inteiro. Nós temos mais de 23 mil equipes, condontólogos, técnicos de higiene dental, incorporados com as equipes de atenção básica, espalhadas em todo o Brasil. Nenhum país do mundo, nenhum sistema nacional público do mundo tem esse volume de equipes atuando e atendendo de forma pública e gratuita. Hoje nós temos, completando, mil centros de especialidades odontológicas. Com esses, na assinatura que eu fiz daqui da portaria, nós estamos ampliando também laboratórios de prótese dentária. Nós vamos chegar com essas novas a quase 1.400 laboratórios de prótese dentárias em todo o país. E foi um processo muito intenso de construção. Para vocês terem ideia, aumentou em 60% o número de odontólogos no Sistema Único de Saúde, depois do Brasil Sorridente. Mas muito nós precisamos melhorar ainda no Brasil Sorridente. Tinha algumas lacunas que nós começamos a aprimorar a partir do governo da presidenta Dilma. Por exemplo, os CELs não faziam, pelo Sistema Único de Saúde, implante dentário, nem a parte de ortodontia, os aparelhos. Então, desde o ano passado, nós incluímos, com o custeio do Ministério da Saúde, que no CEL, no centro especializado, agora pode fazer implante dentário e ortodontia, os aparelhos, sobretudo com foco nas crianças e nos adolescentes. O tema dos laboratórios de prótese dentária. Nós temos uma grande dívida com o conjunto da nossa população, sobretudo a população mais idosa. Nós temos mais de 3 milhões, não é isso, Pucca? 3 milhões de pessoas que necessitam de algum grau de prótese dentária, ou total, ou parcial. E desde o ano passado, nós começamos a montar esses laboratórios de prótese dentária. Hoje chega a mais, quase 1.400 municípios brasileiros que já têm laboratórios credenciados. E nós resolvemos fazer um grande esforço concentrado, fazer mutirão onde tem que fazer mutirão, unidade móvel onde tem unidade móvel, para que a gente possa reduzir a necessidade do povo brasileiro de prótese dentária. Para vocês terem ideia, em 2010 foram implantadas 180 mil prótese dentárias no Sistema Único de Saúde. Com o esforço que nós começamos em 2011, colocando isso como uma grande prioridade do Brasil Ridente, nós já chegamos, no ano de 2011, a mais de 300 mil prótese dentárias. A nossa meta esse ano é realizar pelo menos 400 mil prótese dentárias. Até agosto, nós já conseguimos atingir 250 mil prótese dentárias. Ou seja, certamente nós vamos superar a nossa meta. E eu quero agradecer muito esse esforço do GDF, porque o GDF não fazia prótese dentária pública gratuita, não tinha laboratório. Tem a implantação do laboratório, o funcionamento dele, o esforço de ampliação agora do laboratório, porque faz parte desse mutirão em todo o país, para que a gente possa reduzir o tempo de espera para uma pessoa poder corrigir o seu problema na saúde bucal e autoprocentária. Não só pensando na autoestima, que é fundamental, isso por si só já seria suficiente. Pensando também na inclusão, quantas pessoas têm vergonha ou vão mal numa entrevista de trabalho, numa entrevista de emprego, porque não têm os dentes. E aí, por isso, ficam inibidos e não são aprovados numa entrevista de emprego. Quantas pessoas já estão no emprego e não conseguem promoção, porque ficam inibidos o tempo todo, não conversam, não dialogam, têm vergonha de se apresentar no emprego e, por isso, não conseguem promoção na carreira. Então, é importante também para a inclusão social e no mercado de trabalho, além da questão fundamental de aspectos relacionados à saúde. Todos nós sabemos que alguns tipos de cânceres, algumas infecções têm relação direta com problemas na saúde bucal, algumas dores de cabeças crônicas. Então, é fundamental que a gente possa dizer que nós estamos construindo um sistema único de saúde que busca a atenção integral, o fortalecimento da saúde bucal. E a outra portaria que nós assinamos aqui é uma portaria que repassa um incentivo maior para os centros de especialidade odontológica, chamados CELS, para que eles atendam de forma adequada as pessoas com deficiência. Nós estamos dando um adicional de até 25% a mais do custeio que o Ministério da Saúde dá para o CELS, desde que ele se organize, o Centro de Especialidade Odontológica se organize colocando uma cadeira odontológica pelo menos 40 horas ao longo da semana, não precisa ser exclusiva, mas ao longo da semana garantir 40 horas, preparar, formar seus profissionais, odontólogos, os técnicos de higiene dental para cuidar da pessoa com deficiência, seja deficiente intelectual, seja alguns tipos de deficiência física que podem ter relação direta com problemas dentários, ou seja, como parte da ação do Viver Sem Limites. Abrimos isso à disposição de todos os municípios e a portaria que nós estamos assinando aqui são dos 100, são 106 dos primeiros 100 CELS que se habilitaram, se prepararam para isso, com isso vão receber um recurso a mais por estarem atendendo com mais qualidade as pessoas com deficiência. Nossa meta era chegar a 100 esse ano, com a portaria de hoje já estamos qualificando 106, ou seja, estamos superando a meta até dezembro, mas alguns devem entrar, não é, Pucca? Então, superando a nossa meta que tínhamos de 100. Então, dizer que estou muito feliz, bastante sorridente, viu, Aguinello? Tem motivos para estar sorridente no dia de hoje, porque hoje nós estamos dando um passo decisivo para essa nossa agenda comum e para um forte compromisso que tem o governador Aguinello de melhorar a vida da população do GDF, de reorganizar o SUS, que foi, não foi só que por alguns anos ele não teve os avanços necessários, em algumas áreas foi absolutamente destruído por um certo período aqui no GDF. Nós estamos recuperando o sistema único de saúde e, por isso, podendo fazer um grande esforço para melhorar a vida do povo do GDF. Sabemos que muito nós temos que caminhar, como é no Brasil inteiro, muito nós temos que corrigir ainda, mas nós estamos muito felizes de que, passo a passo, nós estamos podendo honrar o compromisso que nós firmamos. Então, um grande abraço a todos e parabéns, governador Aguinello Queiroz, por implantar o Brasil sorridente aqui no GDF. Um grande abraço. Senhoras e senhores, as palavras do senhor governador do Distrito Federal, Aguinello Queiroz. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero fazer uma salvação especial ao nosso querido ministro da Saúde, nosso amigo Alexandre Padilha e já agradecer ao nosso ministro e toda a equipe do Ministério por essa parceria extremamente exitosa que temos feito com o Ministério da Saúde e com a ajuda do nosso ministro, com a ajuda da nossa presidenta Dilma, nós temos e estamos enfrentando e recuperando o nosso sistema público de saúde aqui no Distrito Federal. E a situação era tão grave que, se não fosse essa parceria, seria impossível que a gente pudesse avançar num período tão curto na recuperação do nosso sistema público de saúde. Minha companheira Ilza, nossa colega também, nosso secretário Rafael Barbosa, em nome do Rafael, cumprimento todos os nossos companheiros da Secretaria de Saúde por esse êxito e mais a consolidação deste programa, que é essa sintonia com a política nacional de saúde e agora estava faltando justamente essa grande sintonia com a nossa política nacional de saúde bucal. Cumprimentar também o nosso secretário Berge, que é dentista, nosso companheiro chefe da Casa Civil, cumprimentar o Pulca, Gilberto Pulca, nosso coordenador nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde, parceiro importante. Quero também cumprimentar o nosso gerente de odontologia da Secretaria, o Sérgio da Mata, e parabenizar o Sérgio por essa conquista e pelos avanços que estamos obtendo na nossa política de saúde bucal. Nossa anfitriã aqui, que é a Gislene, que é diretora executiva da FEPEX, os nossos secretários que estão aqui, o Denilson, a Samanta, Roberto Wagner, o Hugo Braga. Quero cumprimentar também o nosso Ussami, que é conselheiro federal do Conselho Federal de Odontologia e o próximo presidente do Conselho aqui regional de odontologia, o presidente do Sindicato Odontologista aqui do Distrito Federal, o Arudo, o nosso presidente do Conselho regional atual, o Júlio César, agradecer ao Júlio pela homenagem que recebemos do Conselho na semana passada, o presidente da Associação Brasileira de Odontologia, o Hamilton Melo, que nos honra muito aqui com a sua presença. agradecer a todos os nossos administradores regionais, os coordenadores das regionais de saúde, os servidores da área de saúde, nossos companheiros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cumprimentar aqui a todos os cirurgiões dentistas, todos os profissionais da área da odontologia, THDs, enfim, todos vocês, os jornalistas, e dizer aqui da nossa satisfação, do nosso prazer hoje de estar junto com o nosso ministro, fazendo esse lançamento. É claro que estamos trabalhando junto com o Ministério já há algum tempo na implantação dessa política, mas é tão significativa, é tão importante para a nossa cidade e para o Distrito Federal também avançar nessa área da saúde bucal, como os avanços que o Brasil vem obtendo. E essa foi uma das áreas também que, infelizmente, a falta de prioridade no passado para a área de saúde e a sintonia, sobretudo para atender a quem mais precisa, o Distrito Federal ficou para trás com relação ao Brasil sorridente, que desde 2004 eu era ministro do presidente Lula e acompanhei isso, conversava muito com Gilberto na época, ainda fizemos uma luta grande até para trazer o programa para cá, independente se a oposição criou bem na minha cidade, verdade, mas era uma dificuldade muito grande de compreender a importância de um programa como esse. Então, nós estamos trabalhando firme, como os dados que o secretário Rafael aqui já expôs, e precisavam, de fato, fazer esse lançamento e agradecer ao nosso ministro, pelo Distrito Federal, já a nossa incorporação completa no programa. É evidente que nós, com todas as medidas que estamos tomando, nós já vamos incorporar no programa já em um patamar superior. Nós já vamos fazer isso porque nós contratamos profissionais da área de saúde, aqui praticamente estamos contratando o número de cirurgiões dentistas que contratamos no ano passado, é o correspondente ao que foi contratado durante os 50 anos anos anteriores aqui no Distrito Federal. Período desse. Foram 220, dos quais 178 tomaram posse e esgotamos, vamos ter que fazer novos concursos. 103 para atenção primária, fazer equipe de saúde da família, 75 para média e alta complexidade, nos centros de especialidades odontológicas. Também realizamos o segundo concurso para os técnicos em saúde bucal, que conta com 214 aprovados, sendo que, desse total, 130 já foram nomeados agora em 2012. Também ampliamos o número de centros de especialidades odontológicas. Hoje, nós temos dez, encontramos cinco e hoje nós temos dez espalhados pela nossa cidade, dois em Ceilândia, um em Santa Maria, dois em Itaguatinga, dois na Asa Sul, o Nasa Norte, Sobradinho, Planaltina. E vamos credenciar mais três centros já no próximo ano, dois no Gama e um no Guará. E aumentamos também de 23 para 78 o número de equipes de saúde na estratégia de saúde da família, de maneira que nós vamos aumentar bastante essa cobertura. E queremos chegar, em 2014, em pelo menos 80% de cobertura no Distrito Federal da Saúde da Família, na área odontológica. E dizer que, com exceção de um único hospital, que é o Hospital de Zamambaia, que vocês sabem a história, que é um hospital privado, que foi adquirido no passado, tem uma estrutura maior, mas nós vamos ampliar esse hospital. Todos os hospitais regionais têm centro, e centros de saúde também têm consultórios odontológicos, o que faz uma cobertura capilarizada em todo o Distrito Federal. E com as equipes de saúde da família, as clínicas da família, com consultórios novos, de excelente qualidade, e localizados justamente nas áreas que mais necessitam do Distrito Federal, nós vamos sim, vamos ampliar bastante nossa cobertura e fazer da política de saúde bucal um grande exemplo para o Brasil. Esse é o nosso objetivo, porque, claro, o objetivo principal, você está atendendo com a nossa população, mas fazendo junto com o Ministério da Saúde, uma política de saúde bucal que tenha uma cobertura quase de 100%, porque nós vamos deixar apenas uma parte que não precisa, porque tem uma estrutura muito grande de um setor social da nossa cidade, mas da nossa população, que mais precisa da atenção à saúde bucal, não tenha dúvida que nós conseguiremos ter uma cobertura de 100% dessa atenção. E com essas iniciativas do Ministério da Saúde, a ampliação dos procedimentos, inclusive mais complexos, sendo credenciados e custeados, como acabamos de assinar aqui agora, essa portaria que o nosso ministro acabou de assinar, nós também vamos poder oferecer essa atenção mais, que existe uma especialidade maior da odontologia, como a questão das próteses e outros tipos de tratamentos mais complexos, que precisa, de fato, ter acesso à nossa população, que não pode pagar. E nós estamos preparados para oferecer à nossa população uma atenção integral à saúde bucal em todas as áreas. Eu não tenho dúvida que, com essa estruturação que estamos fazendo com as equipes capilarizadas e bem distribuídas, nós também podemos fazer programas de prevenção muito fortes envolvendo as escolas e a parte de educação em saúde bucal, que é muito importante. E nós podemos, e estamos hoje preparados para dar um grande salto também nessa área. Por isso que, aqui na entrada, nós, e hoje recebi a chave aqui na mesa, dessa unidade móvel, desse consultório, terá também um grande papel aqui. Não tenho dúvida nenhuma, porque, com a unidade móvel, você leva essa assistência para quem mais precisa nas áreas mais isoladas, com maior dificuldade de comunicação, com dificuldade de se deslocar para uma unidade de saúde. Então, é muito importante. E nós estamos muito entusiasmados, porque a experiência da carreta da mulher que nós introduzimos em março, aqui no Dia Internacional da Mulher, esse ano, e nós já fizemos, ultrapassamos, não é, Rafael, mais de 20 mil exames, mais de 20 mil exames de março até agora na carreta da mulher, levando-o para as áreas mais pobres do Distrito Federal, para a área rural, para a área que a mulher não tinha acesso à prevenção e fazer exame com essa qualidade, que é um equipamento de altíssima qualidade, incorporada na estrutura do sistema de saúde. Então, é um sucesso absoluto e uma demanda gigantesca. Claro que é bom, a população identifica, reconhece e reivindica. E nós, inclusive, agora, na próxima semana, já vamos colocar a segunda carreta, e isso vai ampliar bastante a assistência e a parte de prevenção, câncer de mama, câncer de colo de útero, fazendo ultrassonografia. Agora, a mulher estava no Gama, chegou no período que estava estipulado, a demanda ainda continuava, a população reivindicou, segurava, fica mais uma semana lá, tinha que segurar a carreta. Então, esse é um grande exemplo que mostra a importância de uma unidade móvel que vai ao encontro, onde a população precisa, onde necessita mais, e chega perto da pessoa, não precisa pagar uma passagem, não precisa botar uma roupa especial ou diferenciada para sair, pegar um transporte e ir para um hospital. Não. É onde mora, na sua comunidade. Por isso, estamos muito animados com a unidade móvel de odontologia, essa unidade, com certeza, junto com o nosso querido ministro, que já falou ali com o Gilberto, com o Pucca, que nós vamos ter mais unidades dessas, e nós puderemos também fazer uma parte da escola com essas unidades, que é muito importante chegar às nossas crianças e às escolas públicas do Distrito Federal. Porque você leva a escola, facilita o trabalho, não precisa deslocar a organização, desculpe, a organização na própria escola e atende a demanda local até acabar a demanda e vamos para outra. E isso, ao longo do tempo, você consegue fazer uma cobertura, não é, Denilson? Em todas as nossas escolas e, sobretudo, dentro das prioridades que precisa chegar primeiro. E nós sabemos onde estão, que é justamente nas áreas que estão mapeadas, nas áreas de extrema pobreza no Distrito Federal, que estamos enfrentando também uma parceria brilhante com o governo federal para erradicar a extrema pobreza até 2014. Seremos a primeira capital do Brasil a erradicar. E também, nessas áreas aqui, nós vamos levar prioritariamente essas unidades, de uma unidade móvel para fazer esse tratamento da saúde bucal. Então, por isso que tem esse significado, que a experiência já é muito positiva. Isso também, em próprio, as unidades nossas regionais já se organizaram para poder fazer esse encaminhamento dentro do próprio sistema, porque quando a gente detecta, no caso da saúde da mulher, um exame com alteração já é encaminhado para a rede imediatamente. E o grande objetivo é detectar essas patologias em uma fase muito inicial, que tem tratamento total, 100% de cura. E muitas mulheres que não tinham acesso a esses exames passaram a ter, por conta da unidade de saúde, chegar à sua comunidade, e ir lá ao encontro dessas pessoas. Então, isso que é muito importante. Então, nós estamos muito satisfeitos, colocar isso para o nosso ministro, fazer esse agradecimento. Estamos fazendo parcerias nas diversas outras áreas da nossa unidade com o sistema de saúde. Temos o orgulho de dizer que, desde a atenção primária, que nós ampliamos bastante a atenção primária. Nós também, com a rede de urgência e emergência, que não tínhamos nada, com as quatro UPAs, nós estamos já segurando nas UPAs aproximadamente, é um pouco mais do que isso, mas para não dar um dado que possa ser menor do que isso, mas 1.500 pessoas por dia hoje são atendidas nessas quatro UPAs, e isso está evitando que essas pessoas se dirigam ao ponto de socorro para ter um grau de atendimento e um grau de complexidade que não era para atender no ponto de socorro, deixando o ponto de socorro reservado para os casos mais graves e podendo dar uma atenção melhor à população que tem risco de morte e que precisa ter equipes disponíveis para se dedicar a essas pessoas e não estar atendendo ambulatório ou uma patologia de risco baixo no ponto de socorro. Então, isso já está funcionando, com as quatro já tem uma mudança importante, mas com a ampliação dessas unidades, que nós faremos ainda mais 10 unidades dessas, tenho certeza que nós organizaremos definitivamente toda a nossa estrutura do atendimento das emergências nos pontos-socorros. E, a partir dessa experiência, com o Ministério da Saúde fazer nosso setor de base, que nós estamos fazendo também com todas as outras unidades, todos os outros hospitais, de fazer a regulação dos leitos. O ponto de socorro não pode servir como depósito de gente para ficar no ponto de socorro 10, 15, 20 dias, 30 dias esperando o encaminhamento. Ali, a nossa atenção e a dedicação tem que ser dada uma solução em 48 horas. Se for tratado, do ponto de vista clínico, já está recuperando, vai para um lei de retaguarda. Se for cirúrgico, tem que operar naquele período, se tiver indicação que é de emergência, tem que ser operado. Enfim, outros casos que serão liberados, mas o ponto de socorro não é depósito de gente. E isso nós estamos demonstrando já uma melhoria substancial no hospital de base, com esse programa que estamos trabalhando com o Ministério da Saúde, com êxito, e que vai melhorar muito mais quando toda a rede funcionar perfeitamente, porque só terá êxito essa ofensiva no ponto de socorro se houver um funcionamento de rede para dar fluxo a essa unidade. Mas muito nós temos que caminhar, já demos passos importantes, tivemos com o ministro visitando essas unidades de cirurgia aqui, de transplante, estamos fazendo o maior número de transplante de coração do Brasil, por milhão de habitantes, e daqui a uns dias vamos fazer, inclusive, por dados brutos, porque a diferença é tão grande do segundo colocado, que nós estamos zerando a fila, patologias cardíacas, por exemplo, de criança, não tem fila no Distrito Federal com a criança, malformação, não existe fila, é imediatamente tratado, estamos zerando a fila agora, no final do ano agora, da reconstituição de mamas, de mulheres que retiraram a mama por câncer de mama, nós fizemos vários mutirões, e agora a reconstituição é parte do tratamento, imediata, depois do tratamento da doença, a reconstituição já entra imediatamente como parte integrante do tratamento, é uma conquista fantástica, e no próximo mutirão que o Brasil continua fazendo, nós é que vamos mandar os nossos cirurgiões para os outros estados, para ajudar a zerar a fila, porque os nossos não temos necessidade de fazer mutirão de mama, de reconstituição de mama. Essa é uma reciprocidade de vários estados que nos ajudaram, inclusive a sociedade brasileira de cirurgia plástica, que fez mutirão junto conosco aqui, algumas vezes nós temos que agora retribuir esse gesto de solidariedade. Enfim, e nós temos feito isso com diversas outras áreas, agora estamos já ingressando, abrimos já o ambulatório de transplante de pulmão e já vamos fazer também, enfim, e os transplantes múltiplos, mostrando que uma rede que faz, uma rede pública, Roberto, que faz esse tipo de tratamento de altíssimo nível, de qualidade, evidente que é uma rede pública respeitada e que, infelizmente, por alguns falhas mesmo do sistema há muitos anos, até pelo modelo, porque a atenção era equivocada, porque estava centrado tudo em hospital e não poderia dar certo nunca, e não deu certo em lugar nenhum do mundo, você centrar uma assistência em hospital. e estão os hospitais lotados e há um desgaste grande da rede, por demora de atendimento e etc., e isso é um passivo grande, que nós temos que melhorar o atendimento, agilizar tanto nos centros, a qualidade do atendimento, nós vamos melhorar muito, a humanização do atendimento, nós vamos melhorar muito, porque nós temos que atender bem o nosso povo, só ver o nosso Hospital da Criança aqui, que nós inauguramos, o ministro estava lá, e nós inauguramos, esse é um exemplo, ministro, nós estamos atendendo 5 mil crianças por mês, por mês, a programação inicial era 3 mil, e crianças com patologias graves, atender crianças de ambulatório normal, mostra que já é referência nacional, tem gente do país inteiro se atender daqui, nós não temos demanda para isso, para atender 5 mil crianças, em uma área como essa, mas esse é também o nosso compromisso com o nosso país, e aqui tem unidades que têm um grau de especialidade, que não precisa replicar em outros lugares, que não é caro, e nós temos que também atender, desde que seja encaminhado, é atender no lugar certo. E esse caso é brilhante, porque é um hospital só de criança, atendimento humanizado, é um sonho de todo sistema público de saúde, ter um grau de qualidade e compromisso com o doente, como tem o nosso hospital da criança, e que não tem nem um ano ainda de vida, e já tem um sucesso tão grande como esse, e já vamos construir as outras unidades junto, para fazer toda a parte de internação desse hospital. Enfim, então são muitas iniciativas que estamos trabalhando com o Ministério da Saúde, e com o nosso governo federal. Mas temos que caminhar muito mais ainda, para melhorar a nossa saúde pública e mostrar que esse é o melhor sistema de saúde do nosso país, e que o sistema de saúde pode ser de boa qualidade, sim, com profissionais altamente capacitados, com tecnologia moderna, enfim, com o que tem de mais elevado da tecnologia disponível no mundo, tem que ter no sistema público de saúde, porque tem que ser no privado e não pode ser no sistema público de saúde. Então, nós aqui já estamos providenciando, e vamos ter robótica aqui no Distrito Federal, vamos, porque o sistema público tem que ser vanguarda. Então, e isso só pode ser feito se a gente fizer essa grande parceria aí com o Ministério da Saúde, porque o governo federal tem esse compromisso com a saúde pública, e nós aqui que ficamos atrasados nesse período, pelo contrário, até não foi nem atrasado, deteriorou de forma estúpida a nossa unidade, o nosso sistema de saúde público, nós estamos correndo atrás com mais velocidade para poder ter a recuperação desse sistema. Para mim, um bom exemplo é, de fato, a nossa saúde bucal, que já está entrando no eixo completamente, temos profissionais altamente qualificados, recuperando a nossa rede toda, e atender desde a prevenção até os casos mais complexos, dando esse atendimento integral de saúde bucal à nossa população. Esse é o grande objetivo que temos que fazer, e que depende muito da ajuda e colaboração de todos os profissionais, da área, para que a gente possa enfrentar esse desafio. Portanto, muito obrigado, ministro, por essa, por esse, hoje é um momento muito feliz mesmo, é um momento sorridente para o nosso Distrito Federal nos incorporar nesse belo programa nacional, criado pelo presidente Lula, esse grande estadista do nosso país, e que nós também faremos a nossa parte, para quando trazer aqui o nosso presidente Lula, falar que é o presidente, chegamos por último no programa, mas queremos ser o primeiro do Brasil na atenção, a saúde bucal do nosso país. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Neste momento, o governador do Distrito Federal, juntamente com as demais autoridades, irá visitar a unidade odontológica móvel. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos, está encerrada a solenidade, boa tarde. Você acompanhou ao vivo de Brasília o anúncio do Ministério da Saúde sobre a ampliação do programa Brasil Sorridente no Distrito Federal. Foram assinadas também duas portarias para expandir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população. Uma delas libera R$ 7,4 milhões para a confecção de próteses dentárias nos laboratórios regionais de 18 estados. A outra portaria credencia 106 centros de especialidades odontológicas para atendimento às pessoas com deficiência. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a dimensão do programa de saúde bucal no Brasil. Segundo ele, o programa é atualmente um dos maiores do mundo. Nesses anos, quase 10 anos, o Brasil hoje tem o maior programa público gratuito de saúde bucal do mundo inteiro. Nós temos mais de 23 mil equipes condontólogos, técnicos de higiene dental, incorporados com as equipes de atenção básica, espalhados em todo o Brasil. Nenhum país do mundo, nenhum sistema nacional público do mundo tem esse volume de equipes atuando e atendendo de forma pública e gratuita. Hoje nós estamos completando 1.000 centros de especialidades odontológicas. Com esses, na assinatura que eu fiz daqui da portaria, nós estamos ampliando também laboratórios de próteses dentárias. Vamos chegar com essas novas a quase 1.400 laboratórios de próteses dentárias em todo o país. O ministro da Saúde também falou sobre a portaria para qualificar os profissionais dos centros odontológicos no atendimento às pessoas com deficiência. Outra portaria que nós assinamos aqui é uma portaria que repassa um incentivo maior para os centros de especialidade odontológica, chamados CELS, para que eles atendam de forma adequada as pessoas com deficiência. Nós estamos dando um adicional de até 25% a mais do custeio que o Ministério da Saúde dá para o CELS, desde que ele se organize, o Centro de Especialidade Odontológica se organize colocando uma cadeira odontológica pelo menos 40 horas ao longo da semana, não precisa ser exclusiva, mas ao longo da semana garantir 40 horas, preparar, formar seus profissionais, odontólogos, técnicos de higiene dental para cuidar da pessoa com deficiência, seja deficiente intelectual, seja alguns tipos de deficiência física que podem ter relação direta com problemas dentários, ou seja, como parte da ação do Viver Sem Limites. Abrimos isso à disposição de todos os municípios e a portaria que nós estamos assinando aqui são dos 100, são 106, os primeiros 100 CELS que se habilitaram, se prepararam para isso, com isso vão receber um recurso a mais por estarem atendendo com mais qualidade as pessoas com deficiência. Nossa meta era chegar a 100 esse ano, com a portaria de hoje já estamos qualificando 106, ou seja, estamos superando a meta até dezembro, mas alguns devem entrar. E vamos acompanhar agora a entrevista coletiva à imprensa do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Vamos lá, vocês começam? Tá ok, hein? Tá ok? Tá ok. Bom dia, pessoal. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a ampliação da rede do programa Brasil Sorridente no Distrito Federal. Além disso, o Ministério também assinou portarias para expandir as ações de promoção, prevenção e recuperação à saúde bucal. É fundamental para a autoestima das pessoas. Tem muita gente que, às vezes, fica inibido no local de trabalho e por isso não consegue uma promoção na carreira. Tem gente que falta na entrevista de trabalho porque tem vergonha de mostrar que os dentes não estão completos, não estão corretos. E o GDF passa a integrar agora o Brasil Sorridente, que é um programa do governo federal. Aqui nós teremos mais 55 equipes de saúde bucal. Uma unidade móvel começa com uma unidade móvel para visitar as escolas, nos bairros mais pobres, nas regiões mais pobres, nas áreas rurais. Teremos mais seis centros de especialidade odontológico, CELS, onde pode ser feito tratamento de canal, ortodontia, que são os aparelhos, implante dentário. E o GDF já se inclui, assim como mais 100 CELS em todo o Brasil, de se especializarem no tratamento dentário de pessoas com deficiência. Hoje o Ministério da Saúde credencia 106 CELS em todo o Brasil que vão receber mais recursos para tratar de forma adequada as pessoas com deficiência. Às vezes uma criança, um adolescente, um adulto que tem deficiência mental, deficiência intelectual, alguns tipos de deficiência física, visual e auditiva, ele precisa de um tratamento especializado, a equipe mais preparada para cuidar, às vezes precisa de anestesia para o procedimento. E o Ministério da Saúde está especializando, qualificando centros de especialidade para cuidar de pessoas com deficiência. Eu diria que a saúde de Brasília passa a ser mais completa com a implantação do Brasil Sorridente, sobretudo nas unidades base de saúde, nos bairros, com as unidades móveis e com os centros de especialidade dos CELS. O Ministro, ontem o Senado colocou uma decisão de um assunto que este, com o caso de 60 dias para início do tratamento de pessoas com câncer, eu queria que o senhor comentasse a realidade hoje, se essa lei vai ser boa ou se trata em nenhum do outro. Eu diria que esse tem que ser um esforço para o SUS vir a cumprir, os estados, os municípios tem que se reorganizar, se preparar para isso, o Ministério da Saúde vai ajudar os estados e municípios para essa situação. Vocês sabem que existe uma grande prioridade do Ministério da Saúde para reduzirmos a desigualdade no acesso ao tratamento para o câncer, que é muito desigual no nosso país. A primeira medida é ampliarmos o acesso ao diagnóstico, ao diagnóstico precoce, porque o que pode ajudar a curar o câncer é fazer o diagnóstico precoce. Por isso, nós fizemos um grande esforço para aumentar o acesso das mulheres à mamografia, aumentou no primeiro semestre desse ano em 41% o número de mamografias realizadas em todo o Brasil, comparado com o primeiro semestre do ano passado. Quando nós comparamos com 2010, esse aumento é ainda maior. Estamos montando 80 centros de radioterapia em todo o país, com foco muito claro nas capitais da região norte, nordeste do país e centro-oeste do país e no interior da região sul e sudeste do país. Essa é uma responsabilidade que o conjunto do SUS precisa se reorganizar para dar conta, porque começar a tratar o mais rápido possível o planejamento do tratamento pode ser decisivo para a cura do câncer. Eu diria que a gente sente no GDF, pelo comando do governador Aguinello, pelo comando e liderança do secretário Rafael, um forte compromisso de reestruturar a saúde pública no GDF. Aqui no GDF aconteceu, em alguns lugares nós tivemos, nós temos uma missão que é atualizarmos, superarmos os desafios. Aqui no GDF, essa missão é ainda maior, porque não é só atualizarmos o SUS para as novas demandas, é reconstruir áreas que foram totalmente destruídas em alguns períodos. Por exemplo, nós temos uma forte parceria com o GDF para reorganizar totalmente o hospital de base. Começamos pela urgência e emergência. Quando nós começamos o SOS Emergência no hospital de base, nós tínhamos, para cada leito adequado, nós tínhamos uma pessoa na maca no corredor. Você tinha o dobro de pessoas internadas no pronto-socorro para a capacidade de direitos que o hospital de base tem. Com esse esforço e a parceria, reorganizando o fluxo interno, aumentando o número de cirurgias, aumentando o fluxo para o centro cirúrgico, abrindo leitos dentro do hospital de base, mudando o agendamento. Nós fizemos uma ação em parceria com o GDF, onde as pessoas passam a agendar as consultas de especialistas, dos ambulatórios. A partir da unidade de saúde, muita gente ia para o pronto-socorro do hospital de base para marcar a consulta. E com esse esforço do SOS Emergências, menos de um ano do programa, hoje nós já temos uma situação, e isso é monitorado diariamente, no número de pacientes internados no pronto-socorro, está exatamente adequado para a capacidade operacional que existe no hospital de base. Então, o que nós sentimos é esse forte compromisso do governador Agnello e do secretário Rafael de mudar a realidade da saúde de Brasília. Sabemos que isso sempre tem data para começar, nunca tem data para terminar, porque é passo a passo, enfrentando os novos problemas, implantando um novo programa com o Brasil Sorridente aqui, que a gente vai buscar melhorar a vida das pessoas, sabendo que muita coisa nós precisamos avançar, não só aqui no GDF, mas em todo o Brasil. Esse é um grande desafio para o Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Nós precisamos de profissionais mais qualificados. Na semana passada, o Ministério da Saúde anunciou a abertura de mais de 1.200 novas bolsas de residências e programas para a formação de especialistas, com foco no norte e nordeste do país, no interior do sul e sudeste, e de abertura de vagas para especialização de residências e especialidades que o Brasil tem uma forte carência, como por exemplo, a anestesiologia. Abrimos mais de 200 vagas para pediatras, vagas para médicos, oncologistas, cirurgiões, neurocirurgiões. Ou seja, em primeiro lugar, nós precisamos, é um grande desafio, dar mais qualidade aos profissionais, dar condições de trabalho, atualização permanente, qualidade em algumas especialidades médicas, abrirmos mais vagas de residências, como nós fizemos, anunciamos na semana passada. E paralelo a isso, o Brasil precisa, sim, ter um planejamento estratégico de formação de médicos. Aquilo que o Ministério da Saúde tem feito em parceria com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação anunciou, no primeiro semestre desse ano, a abertura de mais de duas mil vagas de cursos de medicina, a maior parte delas nas universidades federais, e com foco muito claro para redistribuir as vagas de medicina no nosso país. É muito desigual a proporção de médicos. O Brasil tem 1,8 médicos por mil habitantes. Está muito abaixo de outros países que têm sistemas nacionais públicos, como o nosso. Para vocês terem ideia, a Espanha tem mais de três por mil habitantes, Portugal tem mais de três, a Argentina tem mais de três, a Inglaterra, que depois do SUS, tem o segundo maior sistema nacional público universal, tem 2,7 médicos por mil habitantes. Nós precisamos planejar, como o Ministério da Educação vem fazendo, a abertura de vagas para o curso de medicina, sobretudo nas áreas que mais precisam. E a distribuição dos médicos é muito desigual. O Rio de Janeiro tem 4 médicos por mil habitantes, o Maranhão tem 0,6 médicos por mil habitantes. Então é muito desigual essa distribuição também. O Ministério da Saúde lançou um programa para reduzir o tempo de espera para todas as cirurgias eletivas. Esse programa coloca os recursos disponíveis para os estados e municípios, estimulando os estados e municípios a fazerem mutirões de cirurgias, a identificarem quem pode trabalhar no terceiro turno, a identificar as salas de cirurgia que estão ansiosas de sábado e domingo, para reduzir as filas de espera daquelas cirurgias de cada realidade local. Esse programa coloca à disposição do Estado e do município definir, em cima de um rol de cirurgias, qual que tem que ser a prioridade, em cima da fila que é maior no nível local. Entre elas, a cirurgia de laqueadora está prevista nessas cirurgias eletivas. Aqui o GDF tem feito um grande mutirão com isso, como disse o governador, com isso reduzindo fortemente as filas de cirurgia de um conjunto de cirurgias eletivas, inclusive de laqueadora. Governador, o Brasil Sorridente aqui para o Distrito Federal vai criar a saúde local. Como é que você pensa que é o curso? Esse é um programa que faltava, de fato, porque nós temos trabalhado muito com o governo federal em toda a política nacional de saúde e fazendo o correspondente no Distrito Federal. E estava faltando o Brasil Sorridente. E, infelizmente, governos passados não deram essa prioridade. Nós estamos lançando o programa, contratamos 220 cirurgiões dentistas, 130 técnicos de higiene dental. Estamos aumentando o número de equipes de saúde da família nessa área da saúde bucal. Enfim, aumentamos de 5 para 10 os centros de especialistas em odontologia. Estamos mudando essa realidade. E agora, com essa unidade móvel, nós vamos levar também para as comunidades mais pobres do Distrito Federal ter acesso a essa odontologia, a esse consultório, replicando, inclusive, uma experiência nossa muito bem sucedida aqui, que é a carreta da mulher, com sucesso extraordinário. Aqui já fizemos, em menos, foi em março lançado, mais de 20 mil exames nesse período. E agora, com essa unidade móvel de odontologia, nós queremos também levar para essas unidades que mais precisam, que é a nossa prioridade. A unidade móvel é um consultório, como vocês estão vendo, e dará uma assistência odontológica na ponta. Então, a nossa prioridade são as comunidades mais carentes, as escolas também, justamente nessas áreas também mais pobres do Distrito Federal. de tal maneira que você atende ali aquela demanda e depois já vai para outro local. Isso facilita o acesso, a pessoa não precisa pagar uma passagem para ter direito a essa assistência. E isso melhora muito a qualidade da assistência e democratiza, sobretudo, porque as pessoas que mais precisam têm mais dificuldade de ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, a nossa experiência na unidade móvel é fantástica. É só replicar agora com a parte odontológica. Isso, muito importante, porque aí faz parte do sistema único de saúde, não é uma ação isolada. Então, eu vou pegar um exemplo que já está acontecendo. No caso da carreta da mulher, a gente faz o exame, se detecta que tem uma alteração no exame, a pessoa é encaminhada para a rede pública, para a área correspondente e prosseguir a investigação ou, em determinados casos mais claros, o tratamento direto. Então, faz parte do sistema único. A mesma coisa na odontologia. Podemos estar levando a unidade móvel para uma área que está fazendo só prevenção, precisar de um tratamento, estará encaminhado para o CEL, que é uma unidade onde tem um especialista, que pode fazer, que vai fazer o tratamento desde pacientes com deficiência, fazer canal, a parte mesmo de equipamentos, de implantes, etc. Então, é isso que essa unidade faz uma ligação entre a ponta e, às vezes, a pessoa que precisa de uma área mais especializada, que foi encaminhada para uma unidade como essa. E que se evitou um grave problema futuro, porque um problema desse não tratado tem outras repercussões na saúde da pessoa e nós sabemos disso, como é um risco muito elevado. Esse, especificamente, com a laqueadora, nós incluímos também as laqueadoras no mutirão que nós estamos fazendo, né? Mesmo com pouco tempo, nós ultrapassamos já os 3 mil, chegamos a 3 mil. Nós já fizemos de laqueadura em todos os... Não, não, mas o total de cirurgias. 2.500 cirurgias até hoje. Nós fizemos, no mutirão que estamos fazendo da noite e fim de semana, 2.500 cirurgias. Usando mesmo a estrutura que existe atualmente, sem construir um centro cirúrgico. E dentro desses, 300 laqueadoras. Com o método mais moderno que tem no Brasil, a gente faz uma laqueadora em 3 minutos. E estamos fazendo um grande número de pessoas que estavam esperando há muito tempo e está tendo acesso e de forma rápida com o mutirão. É evidente que se você tira a demanda reprimida toda que tem, nós vamos continuar fazendo, só que de forma regular, para os casos novos que vão aparecendo. O problema é que o sistema de saúde estava tão deteriorado que só fazia cirurgia de casos mais graves, picância, a parte de emergência, e não fazia outras tantas que, para o sistema de saúde, não era considerado tão grave, só que para a pessoa é o principal problema da pessoa. E é mais de 20 mil pessoas que estão aguardando. Então, nós reestruturamos um programa especial para utilizar a nossa rede à noite e no fim de semana. E, com certeza, até o meio do próximo ano, nós queremos fazer 17 mil cirurgias. Nós, seguramente, os casos mais graves aqui, porque como tem um sistema grande de saúde, uma procura gigantesca, mas nós não temos problema com os casos graves. Nós fazemos uma classificação de risco e encaminhamos o tratamento. Então, esse prazo, para nós, já é um prazo grande, porque nós queremos fazer o diagnóstico precoce e tratar o mais rápido possível, porque a pessoa com câncer não pode esperar. O Distrito Federal faz o maior número, o sistema público do Distrito Federal faz o maior número de transplante de coração do Brasil por milhão de habitantes. ou seja, é um sistema público que faz intervenções complexas e com um grau de agilidade grande. Nós não temos fila para cirurgias cardíacas de criança, não temos fila agora já para fazer o transplante de coração, córnea. Então, é um sistema de saúde, agora precisa corrigir uma quantidade de outras áreas que, de atenção primária, de uma rede de urgência e emergência, que não tem investimento há muito tempo, mas o nosso objetivo é, de fato, atender num prazo mais curto do que esse. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da rede do programa Brasil Sorridor, no Distrito Federal. Durante a cerimônia realizada há pouco, o ministro oficializou a entrega desta unidade odontológica móvel, que vai assistir as comunidades mais afastadas do Distrito Federal. Cada unidade conta com um consultório equipado com uma cadeira odontológica, equipamentos que fazem preparo de produtos utilizados nas restaurações de dentes, aparelhos de raiz-x e também aparelhos para a esterilização dos equipamentos. Essas unidades também contam com diversos outros equipamentos, como lavatórios, reservatórios de água, ar-condicionado, geradores. Atualmente, são 180 unidades odontológicas móveis em funcionamento no país. E, até 2014, serão entregues à população mais mil novos veículos, segundo a estimativa do Ministério da Saúde. As unidades foram criadas para atender as populações que vivem em locais de difícil acesso aos serviços convencionais de saúde, como os assentamentos rurais e os assentamentos quilombolas. Você acompanhou, então, há pouco a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, sobre a ampliação do programa Brasil Sorridente do Distrito Federal. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto